Ih, elas... É, agora é a cara do pai... Vai dormir não... Vai dormir não... Aquilo ali é bot ou é... É a pessoa mesmo... É... Caralho, eu vou te fazer... Caralho, eu vou te fazer... Caralho... Caralho, eu vou te fazer... Caralho, eu vou te fazer... Eu vou kar bandu... Que estobeZon jagu de mim... 補re extra de ferro... Caralho, eu vou farthest para todos... Coz, caralho, eu vou te fazer... Caralho deles... Eu vou te fazer... Ochair. É. Sim... Tempo de dizercer eAb Requiem... O que é isso? É muito claro aqui. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 You're so weak, it is to hate with me Don't you wish your girlfriend was hot like me Don't you wish your girlfriend was a freak like me Don't you Don't you, baby, don't you Don't you wish your girlfriend was raw like me Don't you wish your girlfriend was fun like me Don't you Don't you This is the end